Coração Velho Coração Velho Coração Velho Coração Velho Eu sou doidinho por ela Me apaixonei por ela No meu pobre coração Não tem lugar pra outra Sou amarrado nela Eu sou doidinho por ela Me apaixonei por ela No meu pobre coração Não tem lugar pra outra Essa morena é minha musa, minha bela Sou malandro em cortanela Eu me viro na gota Essa morena é minha musa, minha bela Sou malandro em cortanela Eu me viro na gota Coração Velho É minha musa, minha linda É minha vida, minha joia preferida Eu amo essa garota É minha musa, minha amida É minha vida, minha joia preferida Eu amo essa garota Quando ela sai pra passear Os mais manjos Começam jogando cheita E o dano com o passo Se dileita Sujeito sofre Chega até da pena Quando ela passa Todo mundo Fica olhando Ficam todos Com o xixão Outro pedaço De morena Quando ela chega no forró Fica cheio de gavião Querendo se aproximar Cheio de mal intenção Eu digo xixão Sai pra lá, bicão Essa morena tá comigo Desencosta Tá fora de corão É de mim que ela gosta Essa morena Tá comigo Desencosta Tá fora de corão É de mim que ela gosta Sou amarrado nela Eu sou doidinho por ela Me apaixonei por ela No meu pobre coração Não tem lugar pra outra Essa morena É minha musa É minha bela Sou malandro Encosta nela Eu me viro na gota Essa morena É minha musa É minha bela Sou malandro Encosta nela Eu me viro na gota Eu me viro na gota Eu me viro na gota Eu me viro na geta Essa mais me! Eu me viro na está